Olá, eu sou Cris Chizuka, aluna da Escola Internacional de Radiestesia do professor Sérgio Nogueira e estou aqui para fazer meu depoimento sobre o curso de Radiestesia Básica. Ele é um curso muito didático, na qual o professor passa realmente toda a história, fundamento, como praticar, como está obtendo os melhores resultados dentro da radiestesia. Então, eu convido vocês a estarem conhecendo um pouco mais desse curso, a estarem conhecendo um pouquinho mais desse universo que é a radiestesia, tá bom? Muito obrigada!